Ora bem, em relação a esta sala, hoje eu não consigo deixar de falar disto, lembrar-me da série Star Trek, que se apresenta um espaço último fronteira. Realmente há aqui qualquer coisa, é a última fronteira que ainda nos falta desafiar, ou que se desafia, ou seja, e portanto, isso é uma, penso eu, que é uma das razões porque acho que a economia nos fascina, e hoje temos aqui connosco um total destrante ideal para falar disto. O professor Rui Agostinho é professor do Próximo de Fílpica da Universidade de Lisboa, e foi durante muito tempo, agora está na situação um pouco mais indefinida, mas diretor do Observatório Estadual de Lisboa, que tem muitas outras responsabilidades da formação da obra legal, e isto só apenas para citar algumas das suas posições mais profundas, porque o professor Rui Agostinho é professor de Fílpica da Universidade de Lisboa, doutorou-se em Astrofísica na Universidade da Cabo do Norte, e tem tido um desenvolvimento, um trabalho científico muito amplo, agora tenho que ler, isto não é, na área de investigação da astronomia, estrutura dinâmica e evolução da Via Láctea, abundâncias químicas espelares da galáxia, proteção de buracos negros espelares. Obviamente também está ligado ao ensino nas cadeiras destas mesmas áreas. Cadeiras de mestrado de astronomia astrofísica, cadeiras de científica, experimental teórica, astronomia galáctica, técnicas observacionais, etc. Tenho tido uma atividade bastante profícua, prolífera, em atividades de divulgação científica, e portanto é bem possível que alguns já tenham tido a oportunidade de o ouvir numa das palestras que já fizemos nas escolas, em cursos de astronomia de armadores, na filação de alunos de clubbenking, etc. Mas se não tiveram, vamos todos estar lá. Professor Curitinho, está lá. Muito obrigado. Eu vou me convidar. Portanto, obrigado. Vou ligar aqui este microfone, porque lá atrás não se ele trompa. Está? Está bom. Dá para ouvir? Não. De qualquer maneira, vou por item de canto. Está melhor mesmo? Agradeço imenso a introdução. Está tranquilo que é uma maravilha. Mas houve outra coisa que me fascinou, ainda mais, e que foi o Buzz Lightyear. Aquela frase que ele diz, como é que era? Até ao infinito. Até ao infinito. Essa aí é o sonho de qualquer pessoa que viva neste universo. Até ao infinito e mais além. De modo que não vos vou mostrar, mas a minha fotografia aqui no computador é exatamente o Buzz Lightyear. Então, lá está. O tema da conversa hoje é o sistema solar. Tenho aqui slides altamente científicos, cheios de equações, gráficos complicadíssimos, mas a conversa vai ser simples. Não se assustem, porque o objetivo é passar por alguns dos conceitos que foram sendo adaptados ao longo dos anos na astronomia do sistema solar e que garantidamente devem ouvir perguntas das vossas aulas. O que é isto? O que é aquilo? E o mais candente é porquê que Plutão já não é planeta. Professora, explique-me lá. O que é que fizeram ao Plutão? Que coitadinho. Foi despromovido. E pior do que isso, já ouviu ao longo dos anos interrogações. Então Plutão já não pertence ao sistema solar. Também já ouviu, não é? Porque quando se diz que já não é planeta, quase que é óbvio na cabeça das pessoas pensarem nisso. Já não pertence sequer, já nem está no sistema solar. E isso faz confusão, faz. Faz muita confusão e não há pouco é passar por alguns desses tópicos, obviamente. E se calhar começar com a formação do sistema solar. Formação. Como é que esta coisa se faz? Não é? E pôs aqui uma fotografia feita com um dos telescópios, o que utilizámos ontem à noite e que as pessoas não vieram ver. Estão chumbadas. Não vieram. Não vieram. Obviamente não viam as boas. Já estávamos a escutar, mas só o metade das pessoas é que estão sozinhos. Não é desculpa para não chumbarem. Não quero conseguir. Pira a porta para entrar. Curiosamente o cérebro esteve melhor do que eu estava à espera. A qualidade do cérebro. Apesar de ser Lisboa na grande cidade, foi possível ver o enxame globular de estrelas, estrelinha a estrelinha, o enxame aberto, as luas de Júpiter, Saturno e os anéis, sei lá, a nebulosa, a nebulosa do anel, que é o que vai acontecer ao Sol daqui a dois ou três meses, vais poder vir e acabar a Terra, mais ou menos assim. Mas aquele telescópio, no alente, faz fotografias negras. Eu vou começar com isto. Porquê? Porque é uma das regiões mais ricas da formação de estrelas e que está próxima do Sol. Está na constelação do Oriente. O Oriente, o grande grande reino celeste que se protege do touro e não sei o quê. Alguém conhece as Três Marias no céu? Sim. As Três Marias, por baixo das Três Marias, estão três estrelinhas mais apagaditas, que na realidade da mitologia é a zona da espada. As Três Marias são assim, da zona da espada. A estrelinha do meio, não é a estrela, é esta coisa. O olho vê como estrela. Mas o que está no meio é isto, é a nebulosa do ódio do outro. A cor, a vermelhada que ali está, não é pintura fictícia. Aquilo são átomos de hidrogênio a emitir. O átomo de hidrogênio, os eletrões que lá estão, têm transições entre os níveis de energia e um dos preponderantes e mais fortes tem esta cor. Está nos 65, 63 anos, estão-nos, portanto, 6500 ou 656 nanómetros, dá-lhe esta cor. E, além disso, o hidrogênio é a coisa mais abundante que existe no Universo. O hidrogênio. Porquê? Só tu perguntas de exame, não se sabe. Está ao meio-dia? Está aqui exame. Vou fazer aqui uma passagem na conversa por cima. Porquê é que o hidrogênio é o átomo mais abundante que o Universo tem? As pessoas interrogaram-se no século XIX, quando a astrofotografia apareceu e começou-se, primitivo, a fazer espectros da luz escolar, pegar no telescópio, e a luz do telescópio, em vez de pôr um olho, passa no prisma e desse prisma faz-se uma fotografia. Aparece a luz dividida e a assinatura da luz emitida pelos átomos. Espalhando o suficiente, vê-se a luz. E as pessoas, dessa altura, começaram a perceber que o hidrogênio dominava a coisa. O hidrogênio era dominante. E os números são de 75%. 75% da massa do Universo é hidrogênio. 75% é dominante. O hélio foi mais difícil de ser observado, porque o hélio só faz emissão em atmosferas quentes. Mas quando isso apareceu, os números para o hélio indicavam, vou arredondar a coisa, 25%. No Sol, é assim, hélio 25%, hidrogênio 73%. Quantos por cento é que faltam? 3 ou 2. Desses dois, 1 é o oxigênio. Do 1 que aí falta, mais ou menos o azote e o carbólico são dominantes, e o ferro, e os resquícios são os outros todos. As pessoas perguntavam porquê. É quando se olha para estas nuvens, que é daqui que se fala de estrelas, esta é a tabela das abundâncias dos átomos que cá estão. Isto, quando se vai formar, tem essa abundância. Grosso modo, hoje em dia, 73% de hidrogênio, 25% de hélio, 1% de oxigênio, e os resquícios dos outros todos. Está aqui. Agora, o que é que controla isto tudo? Por um lado, o hidrogênio está a libertar luz, a libertar esta cor lindíssima, isto equivale a pôr os eletrões num estado excitado, e eles depois poderem decair. Os eletrões, deviam estar todos em estado fundamental, o hidrogênio só tem eletrão, na verdade eles estão a saltar para as camadas acima, para a terceira camada, para decaírem para a segunda e fazerem isto. De onde é que vem essa energia? E vem da luz brilhantíssima que aqui está, das estrelas que já estão formadas, têm muita massa, são super quentes, libertam tanta retação, que excitam aqui o hidrogênio todo. O hidrogênio está ali emitido, assim como os outros álbuns. Também se vê estas estruturas aqui. O que é aqui? E a resposta é? Poeira. De onde é que vem a poeira do Universo? De onde é que vem a poeira nas galáxias? De onde é que vem? Quem é que cria? E a resposta é a são extremos. Poeira é feita de quê? Ok. Composição química da poeira. Quem é que sabe? Nunca puseram poeira assim na língua para saber, não? Para definição da química, sim. Envolve, envolve carbono, envolve silício, oxigênio, ligações, quer dizer que aquela abundância de hidrogênio dela toda não dá poeira. Foi necessário na história de evolução do Universo esperar que estrelas destas muito, muito brilhantes de grande massa se produzissem esses átomos pesados para após milhares de milhões de gerações destas estrelas a seguir, já existam alguns átomos desses. Estou a contar isto porque o Sol irá produzir poeira. Não no estádio em que está, mas quando ele passar à próxima fase, a próxima fase é expandir e absorver Mercúrio, Vênus e o estádio do Benfica. Do Porto, não. Já vem o tamanho. Nada disso. A pessoa não tem isso. Quando chegar a essa fase, o Sol já tem estes átomos lá. Não vai produzir, mas já errou. E quando estiver nesta fase gigante, com temperaturas baixíssimas à superfície, às zonas que estarão apenas a 2.000 graus, as ligações químicas duplas são fortes e agregam-se e dão micropartículas de poeira que são injetadas pelo espaço, empurradas para o espaço pela luz da estrela. pela luz da estrela. Erei-me falar disso aqui a bocado por causa dos poeiras. Esta poeira está a ser produzida pelas estrelas. E esta poeira já são partículas. Se olharmos hoje à galáxia e contabilizarmos qual é a fração que está em gás, qual é a fração que está em poeira já, os números médios é 10% de poeira, 90% de gás. Isto é crucial. Esta poeira faz muita falta, porque aquilo que é gás, ou mesmo que seja poeira, e fique aprisionado numa estrela, as poeiras desfazem-se e fica tudo gás. Mas de onde é que vêm os planetas rochosos? De onde é que vêm os planetas rochosos? E a resposta é das poeiras. É daqui que são produzidos planetas rochosos. De modo que olhamos para estas imagens e das muitas estrelas que estão aqui a formar, há imensas, isto é uma nuvem gasosa, molecular, riquíssima em poeira, tem imensas protoestrelas a formar, muitas protoestrelas a formar. Há umas tão fracas que não aparecem nestas imagens da luz visível, mas quando se faz uma fotografia de um infravermelho isto está aqui pejado de pontinhos quentes, são protoestrelas que estão lá a formar. Portanto, olhem-se para isto e tipicamente aqui forma-se, isto tem massa para formar milhares, dezenas de milhares de estrelas ao mesmo tempo. Já agora, quem não esteve a ponta e andam ao telescópio, nós vimos o resultado de formação nesta coisa. São os enchentes abertos de estrelas. Como isto aqui forma milhares de estrelas, às vezes dezenas de milhares de estrelas, depois de agregar este gajo todo, ela paga-se, porque fica consumido pelas estrelas, ou então, aquilo que não é, é empurrado para fora, ficam grupinhos de estrelas. Com milhares de estrelas, lá, são os enchentes abertos de estrelas. O que há noito vimos um horquiliscópio. São os enchentes abertos de estrelas. A história do Sol e do Sistema Solar é qualquer coisa destas. Qual é a idade do Sistema Solar? Amanhã, vamos fazer a faculdade, a festa de anos do Sistema Solar. Qual é a idade? Cinco o quê? Milhões ou mil milhões? Mil milhões. Ok. Mais exato, vá. O que é que é o G maiúsculo? G. Dez a nove. Mil milhões. Partido de hoje, estão proibidas de zero mil milhões. G. 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 Qual é a idade do Universo? Quinze. Quinze. Quatorze. Mais baixo. Mais baixo. Três viram o oito. Portanto, o Sol é das estrelas de primeira geração da galáxia? Não. Passaram muitos milhares de milhões de anos até o Sol ser formado. Quando se diz que o Sol é uma estrelas de segunda geração, que é aquilo que aparece nos livros, será que só houve uma geração de estrelas antes? E é fácil fazer assim, cabeça, as contas e ver que não. Repare, isto aqui são treze mil e oitocentos milhões de anos. Vou pôr agora em milhões. Isto são treze mil e oitocentos e isto são quatro mil e seis anos. Daqui para aqui, quantos é que estão de diferença? Daqui para aqui? Ora, seis para oito são dois, quatro para treze, são nove. Aqui, nove é bom, dois. Nove mil e duzentos milhões. Estas estrelinhas que aqui estão, muito pequenos, são aquelas que produzem os átomos pesados. Têm tempos de vida de dez milhões. A cada dez milhões, elas vivem, explodem e põem átomos pesados cá para fora. Dez, mais dez, mais dez, são famílias de estrelas destas. Dez, 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 milhões de anos. E aqui temos uma diferença de nove mil e duzentos. Houve muitas famílias, muitas gerações de estrelas. Quando se diz que o Sol não é uma estrela de segunda geração, não se está a contar exatamente a quantidade de gerações de estrelas que existiram, não é isso? É apenas uma nomenclatura clássica que se utilizava para diferenciar as populações de estrelas. As estrelas mais primordiais do que o Sol praticamente tem aí. Quando olhamos à quantidade dos átomos pesados, que porcentagem é que tem de carbono, de azote, de oxigênio, a comparar com o hidrogênio, essas estrelas primordiais, que hoje ainda se vêem, têm um milésimo, um décimo de milésimo daquilo que o Sol tem. É uma população de estrelas mais primordial. E depois havia as estrelas tipo Sol. Hoje em dia, obviamente, já passaram 4.600 milhões de anos, há estrelas em que a quantidade dos átomos pesados já aumentou um bocadinho mais também. Também existe. Mas a história da designação da estrela de segunda geração, não é para ler à letra a segunda geração, está bem? Porque houve muitas estrelas que foram formadas a produzir os átomos pesados que aqui existem e que o Sol já tem. Eu comecei por dizer que o Sol irá produzir poeiras, porque o Sol, ao chegar à fase gigante, a baixíssima temperatura, forma aquilo e atira para o espaço. E, então, temos esta produção de poeiras, que serão utilizadas por quem? Para a formação de estrelas seguintes e de planetas seguintes. É que, à volta do Sol, ainda sobrou massa que formou estes planetas todos. Não sobrou muita massa, mas deu estes pequenos planetas todos que temos. Ok? Vou ver aqui uma simulação. Ups! Parece que ele agora é que ligou. Daquilo que é a formação de estrelas dentro destas nuvens, as contas que se fazem. Aqui é exatamente a mesma coisa, mas isto é a temperatura, isto é a densidade. Quantas partículas é que existem por centímetro cúbico? E aqui é a temperatura à questão. O tempo está a passar muito rapidamente. Ok? Existe a força gravítica, existem as leis da física de aquecimento, de ionização, está tudo contabilizado em quem faz estas contas. E aqui estão os tempos de formação. É giro ver que uma estrela como o Sol demora a formar-se. O tempo de formação de uma coisa destas é rápido. É cerca de 10 milhões de anos. Estão a achar que isto não é rápido. Vamos lá pôr aqui o número. Sim, sério. Ok. Qual é a idade atual do Sol? 4.600 milhões de anos. E o tempo que demorou a formar é 10. É muito ou é pouco? 8. É pouco. É rápido. É extremamente rápido. Portanto, o processo de colapso gravítico é um processo rápido. Isto, em geral, é um fenómeno rápido. E quanto mais massa for, mais rapidamente isto colapsa. Mais rapidamente colapsa. Ok? Estão a ver aqui as estrelas que se formaram. Entretanto, há um campo maior que não está aqui mostrado. E esta é a física da formação. A maior parte da massa vai para a estrela. Mas ainda sobra, devido às leis da física, um pedacinho de matéria que gravitacionalmente não colapsa. Porque esta coisa inicialmente já tem alguma rotação. Houve um grande padre cósmico que pôs esta nuvem gasosa a rodar inicialmente. Ah! E é aquele grande padre cósmico? Por que é que esta nuvem inicialmente já tinha alguma rotação? Ainda que não ordenada. Temos duas hipóteses. Ou estava tudo paradinho, ou isto já tinha algum movimento, alguma rotação. E quem é que acreditam agora? Estava tudo paradinho. Se acreditam que tinha algum movimento e rotação, tem que me dizer e justificar porquê. Isso é assim. Ah, quero ouvir uma boa justificação. E é assim. O nosso fotógrafo é uma nuvem gasosa que vai colapsar e formar estrelas. Eu sou outra nuvem gasosa que vai colapsar e formar estrelas. E dentro da galáxia tudo isto está em rotação centro-galáctico. E passamos um pelo outro. As nuvens são extensas. Qual é o efeito das forças de uma sobre a outra? Será que se eu vier assim apenas em translação sem rotação, ao passar por uma massa idêntica à minha, relativamente próxima, consigo passar em colmo sem começar a apanar, e elas gostam do outro. Portanto, esta nuvem entra em rotação diferenciada e aquela também. E aquela também. Quem sabe mais físico, o momento angular total tem que se conservar. Mas introduzem-se movimentos internos. Portanto, quando esta coisa começa a colapsar, isto já tem alguma rotação. Se não tivesse rotação nenhuma, se fosse possível alguma coisa dessas, toda esta massa colapsaria para uma massa pontual. Mesmo isto assim não é perfeitamente verdade, porque o colapso não é assim tão simétrico quanto isso. Mas como existe alguma rotação, tem que sobrar essa rotação esse momento angular inicial. Tem que sobrar. E isso é que faz com que haja um resquício de matéria que não cai para a massa central. Mas a maior parte cai para a massa central. Vou-vos pôr aqui números. Qual é a massa da Terra? Quem é que sabe qual é a massa da Terra? É simples. É simples. É muito simples saber esse número. Eu vou ensinar uma técnica que funciona sempre. É. A massa da Terra é igual a 1. É a massa da Terra. Foi isto que os antigos fizeram. Não sabiam a distância da Terra ao Sol e então é 1. E chamam-se unidade de transformação. Massa da Terra é 1. Massa de Júpiter. Ontem fizemos um orquestro para tarde e o número deu quanto? 318. Massa de Júpiter é 218 massas da Terra. A massa do Sol é igual a 1.000 vezes a massa de Júpiter. Se somarmos a massa dos planetas todos que não são Júpiter planetas, mais planetas, mais calhaus, calhausinhos, a geologia toda que andaria a passear. Somam essa geologia toda e todos os planetas dão cerca de 1 terço da massa de Júpiter. Tudo isso já não é? É um arredondado, grosso modo, é 1 terço, 1 terço ou 1 tardo. Anda por aí, não é mais do que isso. Portanto, quanto é que está no Sol e quanto é que está nos programas? Quem é que é dominante? É o Sol. Perceberam o raciocínio? Quando se forma uma estrela, o grosso da massa daquela nuvem cai na estrela. Os planetas e o material todo é formado desta pequenina percentagem que aqui está. Júpiter é um milésimo disto. Portanto, tudo o resto é 1,5 milésimos do Sol. É só isso. 0,15% do Sol. O grosso da massa está na estrela. Portanto, os planetas vêm destes restos. Vêm destes restos. E é aqui, é neste disco que se irá formar. E fiz de ficar chattado no disco. Porquê? Porquê é que não fica esta massa toda distribuída esfericamente? É fiz até mais para nada. É devido à rotação, mas vou-se a dar uma pista. Isto são contas mais complicadas, mas vou-me dar uma pista. Tem que ver com os choques. A nuvem de gás enquanto cai, e das partículas que já lá estão depois, enquanto cai, as partículas chocam. E no choque perdem energia de movimento. Não podem perder momento angular, não podem. Não podem perder momento linear, mas perdem energia. tecnicamente diz-se que os choques são inelásticos. Perdem energia. E isso obriga a perder energia, mas não perder momento angular, obriga a que sobrem as órbitas apenas, praticamente, num plano. Portanto, aquilo é associado à conservação dos movimentos e à perda de energia cinética. Energia de movimento. Dá este tipo de órbitas. Mas, por ao contrário, se não houver choques, esta coisa não colapsa para um disco. Se não houver choques, a matéria que está a gravitar à volta da estrela não colapsa para um disco. Estou a dizer isto para começarem a entender porque é que as órbitas mais centrais ao pé do Sol estão praticamente todas no mesmo plano. Mas, quando vamos para a parte exterior destas órbitas, já não estão todas no mesmo plano. Começam a estar inclinadas até aos 40 graus. Porquê? Porque mais longe a densidade era menor e a quantidade de choques que podia existir era menos. Elas chocaram menos. Perderam menos energia. E então mantiveram as inclinações mais originais que já tinham. e assim conseguimos interpretar a distribuição dos pontos. Ok? Portanto, tem que ver o que está ligado com esta física. E isto vê-se. Isto é das primeiras imagens aqui, fra-vermelho, em que se mostrou a estrela beta da constelação de Pictor. Pictor é o nome latim. Pictor is a genitivo latim. Quer dizer esta coisa pertence à constelação de Pictor. e beta quer dizer numa nomenclatura de uma das pessoas que catalogaram o flamucido. E beta é a segunda estrela mais brilhante desta constelação. A estrela está aqui. A estrela é muito mais brilhante do que o calor libertado pelo disco. E o que se faz ao telescópio é tapar o brilho da estrela. Está aqui, mas tapa-se o brilho da estrela para ver apenas o calor emitido pelo disco. Isto é infravermelho. As poéreas estão relativamente frias. Frias é tipo centeóvino. É uma coisa relativamente fria. Mas imito brilho de infravermelho. E aqui está um disco protoestolar que irá formar planetas muito provávelmente. Ok? A primeira vez que se fez uma fotografia desta foi em 1986. Os sensores de infravermelho permitiram fazer uma coisa destas apenas nessa altura. Ora, dentro daquele disco, aquele disco também está em rotação e vai seguir as mesmas leis da física. Novamente simulações computacionais para ver protoplanetas a serem formados utilizando as leis da física. Ok. Antes disto acabar, e vamos lá quantos planetas é que vão ser formados e a distância. Adivinem, adivinem, vá, rápido, antes daquilo acabar. E que massa é que vão ter? Adivinhar, adivinhar, rapidamente, antes disto acabar, porque depois não vale a pena. Eu também posso acertar os números do Eurobilhões de onde? Certo. Aquele já desapareceu, o outro foi comigo, aquela não sei o quê, não sei o quê. Ninguém consegue fazer esta revisão. É um processo de calor. Ninguém, o que é que é um processo de calor? Se na física, que aqui foi colocada, introduzimos condições iniciais ligeiramente diferentes, isto é, o gás à esquerda está um bocadinho mais denso do que na primeira versão que eu corri, o resultado final muda radicalmente. Isso é que eu estou a acordar. Um sistema bem comportado é, eu altero ligeiramente as condições iniciais, mas o resultado final é sempre o mesmo. Portanto, posso alterar as condições iniciais, mas no fim, aquilo dá sempre a mesma coisa. Estes processos são paróquicos. Altera-se um bocadinho a distribuição de temperaturas, de densidades e cria-se outra coisa. Ninguém faz previsão sobre uma vez que haja protoplanetas a serem formados, quantos é que vão ser formados? A que distâncias é que vão ficar da estrela e que massa é que terão? Ninguém consegue fazer previsões dessas. E, de facto, há uma uma miríade de hipóteses como soluções finais. Ok? Portanto, estas simulações fazem-se e torna-se difícil fazer previsões e o que se tem encontrado é nos sistemas planetários à volta das estrelas que estão aí fora e existem todo tipo de soluções possíveis. Todas, todas, mesmo. Vou mostrar isto, também se fazem contas, para mostrar o quê? Quanto mais próximo da estrela, obviamente o material está mais quente. O material que está a colapsar para formar planetas está mais quente. quer dizer o quê? Naquela nebulosa protoplanetária que eu só falei de poeira, mas também existem já gelos condensados. Já existem coisas de CO2, CO, amónias, água, água, muita água. Vou fazer a afirmação que é taxativa. A molécula de água é a coisa mais abundante do universo. Por quê? Quais eram as composições das abundâncias que eu falei no início? Hidrogênio a 75% da massa. Hélio não fala com ninguém, não é? Não interessa a mim. E depois a seguir vem o oxigênio que é o por cento mais abundante. Qual é a coisa que a água é a coisa que mais existe por aí? Isto vai estragar o negócio aí à água do Luz, não é? Mas é verdade. Até a Lua tem água no subsol, mais do que se pensava. Mais do que se pensava. É lá. E então, o que é que se mostra? Quanto mais longe um planeta, um protoplaneta, esteja a formar, mais fácil é agregar estes gelos. Porque quando os gelos se aproximam da estrela, simplesmente evaporam, deixam de ser blocos, massa concentrada, e é gasoso. E é uma coisa gasosa. É mais difícil capturar gás do que capturar blocos de gelo. por causa disso, é fácil, existe uma coisa que se chama a linha de condensação, a linha de neve, e os grandes planetas de grande massa estão todos longe do, ia dizer, do Sol. Falando genericamente da estrela que está formando. Os grandes planetas costumam formar-se mais longe da estrela. claro que já tem pessoal a pensar, ah, então esses Júpiter's todos que foram encontrados coladinhos às estrelas. Foram encontrados uma série deles. Imaginem Júpiter, imaginem Júpiter, assim a dois palmos do Sol. Essas coisas existem. Coladinhas ao Sol mesmo, às estrelas deles. Como é que se interpretam outras coisas? Irei falar disso. E o que acontece, posso já mencionar, também é simples, o que acontece é que enquanto enquanto esta coisa está a colapsar, os movimentos dos planetas aqui dentro são movimentos dentro de um fluido. Não tem atrito. Há perda de energia orbital. E os planetas, na realidade, conseguem mudar a sua trajetória e ir aproximando da zona central. Enquanto houver material para embater e travar, eles mudam a órbita. Uma vez que não haja mais material, as órbitas estejam limpas, só haja calhar os planetas feitos, as órbitas estabilizam. Seja a forma que tiverem, mas estabilizam e, vou dizer erradamente, não mudam mais. É erradamente, porque eles continuam a fazer as órbitas. É erradamente, mas vamos, para já, deixar isso dessa múlula. Então, no nosso sistema celular, o que é que temos? Temos aqui os planetas interiores, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esta é a distância 1. Isto é 0,7. Isto é 0,35. Marte está a 1,7. e Júpiter está a 5. Júpiter está a 5. A partir daqui é muito giro as distâncias. Quem vem a seguir a Júpiter? Está a 10. Próximo. 20. Próximo. 30. Próximo. Plutão. Plutão é... Está a 1,6. Ou não? Pronto, tenho que ir embora. Isto é o mesmo. Vou deixar Plutão. Porque o sistema celular acaba... Plutão. A classe dos transnaturianos vai até distâncias. Há uma terceira... Foi introduzida à terceira família de planetas. Existem os interiores. É Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Serão ditos os telúricos. Essencialmente a componente atmosférica é pequena a comparar com a massa toda que eles têm. Tem atmosferas... Há uma exceção que a Vênus. Tem atmosferas de arraiofeiras. Vênus é quem tem este, tem atmosfera mais densa. Mas mesmo assim a massa principal é um planeta. Depois temos os planetas dito erradamente gasosos. Erradamente porque só Júpiter e Saturno é que são gasosos. Urano e Neptuno são chegados ao ar. São planetas congelados. A superfície é uma mistura de gelos, neves e material rochoso. Areias. É, na verdade, eles são. São planetas mais congelados do que gasosos. Tem atmosferas extensas. Tem. Portanto, vamos até Neptuno e depois há a terceira família que é o que está para lá de Neptuno. designados por os transleptunianos. E esses aí vão até a distâncias de 80 a 100. 80 a 100. E quando os telescópios conseguirem ver mais longe estas coisas fraquinhas, essa lista irá aumentar ainda mais. De modo que eu vou com grande orgulho dizer Plutão a 40. Ok? Está aqui Urano e depois se virmos em perfil a órbita está a ver a órbita de Plutão muito inclinada? Foi quase há 100 anos. 1930. Quando Plutão foi descoberto o pessoal olhou para aquilo e disse é, está uma chance. Temos as órbitas todas mais de grau menos de grau e agora Plutão está aqui a 17 graus inclinado. E além disso é uma órbita altamente em 100. As outras são quase circular mas Plutão não é. A órbita de Plutão é achatice. É muito excêntrica mesmo. Se virmos de cima a órbita de Plutão é a mesma coisa. Só que isso é próprio. Aconteceu o Plutão e obviamente apareceram as ideias mais mirabolantes e interessantes. Uma delas era há uma altura quando o Plutão está mais próximo do Sol chama-se o Pirelli o ponto do Pirelli da órbita o Pirelli da órbita de Plutão é menor do que o ponto mais afastado da órbita de Neptuno. Neptuno também aproxima um bocadinho e afasta um bocadinho do Sol. Quando Neptuno está o mais afastado do Sol se por acaso Plutão estiver na órbita no ponto mais próximo Plutão consegue estar mais próximo do Sol do que Neptuno. Então uma das ideias foi que Plutão o tamanho de uma Lua poderia ter sido uma Lua de Neptuno. E arrancada. Sei lá um calhau qualquer muito grande que vem para ali um calhau que terá ficado como Lua de Neptuno e há lá uma Lua que anda ao contrário e essa foi a ideia. Há lá uma Lua que renda ao contrário seria a responsável por ter injetado Plutão para este órbita. Portanto hoje em dia essa ideia maravilhosa foi abandonada porque não é necessária a implementar isso. Enquanto se conhecia apenas Plutão essa ideia movimentou. Quando se começava a descobrir que a classe dos planetas para lá de Neptuno são todos assim existe há uma terceira família de planetas que são os trans-Neptunados. Curiosamente lá fora nas outras estrelas os sistemas planetários partilham deste tipo de órbitas. E eu pus aqui um gráfico já tem uns anos mas está apenas atualmente com mais pontos cá em cima não mudou muito e o que é que temos aqui? Temos o valor da excentricidade orbital. Este eixo é que me interessa aqui. Este eixo diz assim órbitas perfeitamente circulares têm excentricidade zero. Quando se vai aumentando este número deixa de ser circular e passa a ser mais elíquido. E quanto mais achatado esticado esta coisa faz atinge os 60 80% e o 1 seria um segmento de reta. Este 1 seria um segmento de reta. Segundo isso. E vejam quais são as excentricidades dos planetas que são encontrados lá fora. Põe-lhe tudo. Põe-lhe tudo. Ok. Como eu faço parte de uma imobiliagem que vende casas em planetas extra-solares? É um grande negócio que vale a pena entrar nisso. Pergunta da algepeira. Como é que seria o clima num planeta com uma centricidade destas? Temperatura média. Temperatura média numa órbita que faz isto assim. Está aqui a estrela e ele faz a órbita assim. Qual seria a temperatura média disto? estável 20 graus durante a órbita toda? Ok. A ideia não é comprar a casa. É sustentar vida num planeta destes. Passa ao pé de uma estrela e queima à superfície. Afasta-se da estrela e congela radicalmente durante muitos anos. Depois volta e queima à superfície e depois congela. Estão a ver? Isto é comum acontecer lá fora. também há uma série delas de órbitas quase circulares. Mas a maior população são de órbitas excêntricas. São de órbitas excêntricas. No nosso sistema solar não. No nosso sistema solar temos estes planetas grandes todos com órbitas relativamente circulares. Têm-lhes cá. Ok? Mas isto é o que se passa lá fora. Conclusão. Por sorte nasceram num sistema solar muito bem comportado. a evolução que tiveram e esse mesmo. Mais do que isso podem-se fazer contas sobre podem-se fazer contas não sei se vale a pena mostrar podem-se fazer contas sobre a evolução orbital que os nossos planetas tiveram. A situação inicial seria esta Neptuno e Urano do lado fora. Neptuno e Urano e os objetos que sobraram ficaram a redupliar. As órbitas com o passar dos anos a força entre os planetas às duas por três faz com que haja a força gravítica perturba aquelas órbitas só apenas a fazer força uns sobre os outros. E Neptuno passa para o lado de fora entra por aquele anel e perturba aquele anel todo. Há uma série de estes calhaos que são atirados para dentro bombardeiam os planetas todos. Temos os planetas cravejados de crateras devido a este bombardeamento inicial e ficamos com Neptuno na periferia. Quando as pessoas se interrogavam quando é que aconteceu o bombardeamento que formou crateras nos nossos planetas todos a resposta sistemática era onde é que deixeimos isto? Há aqui o bombardeamento aconteceu há 3.800 milhões de anos. E porquê? E a resposta apareceu com as simulações das evoluções arbitrárias. Portanto, as luas e os planetas foram cravejados por causa de uma evolução dinâmica destas que pegou no material que estava para lá de orelha e na altura Neptuno e Urano uma parte deles foi atirada para dentro e uma parte foi atirada para órbitas ainda mais excêntricas e inclinadas. E o que é que sobrou? Urano e Neptuno trocaram a órbita mas ficou ainda ali uma família que hoje se designa pelos treinos neptunianos e que são observados. Existem. Júpiter pertence a esta família. Júpiter. Plutão. Plutão pertence a esta família. Ok? Agora sobre a história de serem roxosos ou serem gasosos ou serem congelados. Quando se fazem contas sobre a física da estrutura do planeta e as pessoas querem saber como é que esta coisa se agrega fazem-se contas sobre essa força gravítica as propriedades dos materiais e o que se mostra é que se colocarmos aqui ao eixo da massa a Terra é 1 são 10 massas da Terra centena de massas da Terra portanto aqui temos Saturno Saturno é à volta de 110 massas massas terrestres aqui está Júpiter 300 Urano e Neptuno estão perto das 20 massas terrestres portanto são muito mais pequenos do que Saturno e Júpiter estão a ver Urano e Neptuno andam à volta dos 20 18 a 19 estão aqui e quando se fazem planetas dominados por gases nas equações de um planeta de uma esfera gasosa dominado por hidrogênio e hélio que aqui está Júpiter e Saturno encaixam nas curvas teóricas de planetas de estrutura gasosa mas é impossível pôr nestas curvas Urano e Neptuno Urano e Neptuno são melhor interpretados como planetas ricos em gel ricos em gel portanto quando se diz que os quatro planetas gigantes gasosos não não é isso não é isso não é isso ok e nos roxosos estão aqui os pequeninos estão todos aqui na lista dos planetas roxosos ok mais curioso ainda é quando perguntamos então qual é a temperatura do planeta quanto tempo é que um planeta demora a referência preocupação é esta quando é que deixaremos de ter placas tectóricas ou será que isto vai ficar assim por assim qual é a vossa sensibilidade quando esta coisa colapsou qual foi a temperatura que isto aqui pegámos daquelas poeiras todas dos 10 elevado a 24 kg que a terra tem e fecha uma bolinha de 6.000 km qual foi a temperatura que isto aqui foi isso que aconteceu poeiras estava a 100 K a menos cento e tal Celsius comprimiu o que é que acontece à temperatura do gás quando se comprimiu não é acontece mesmo aqui isto aumentou e a terra tem pouca massa atingiu uma temperatura para aí de 10.000 K então como que ela fica e será que mantém esta temperatura eternamente não porque qual é a temperatura do espaço cá fora 3 3 claro note que isto vai arrefecendo e obviamente a superfície arrefece primeiro e é o baixar da temperatura que vai solidificando o magma todo e os minerais e os minérios todos que esta coisa tem portanto formámos placas tectónicas ao início era só uma pangeia foi fragmentado mas o planeta está a arrefecer e quanto mais ele arrefecer o que é que acontecerá às placas os interstícios das placas fecham isto fica apenas uma superfície sólida e acabou boas notícias acabou o vulcanismo mais notícias a atmosfera vai apanhar um chimbalal que altera a dinâmica atmosférica toda porque o equilíbrio que nós temos hoje depende do material entrar por baixo e ir para baixo e depois sair pelos vulcões isso vai desaparecer e a atmosfera vai se alterar radicalmente com isso não é instantâneo mas é dar milhões de anos e o planeta Terra será outro será outro e agora a pergunta é e então a Lua será que já arrefece toda qual é a estimativa assim grosso e mal sem fazer contas quanto tempo é que um planeta demora a arrefecer vai depender de quem garantir da massa e do tamanho que tem planetas como a Lua coisas pequeninas rapidamente solidificam a Lua um dos projetos científicos das missões a polo tinham três missões que mesmo que os astronautas morressem havia três detectores que tinham que colocar lá para deixar a registrar a coisa um era um espelho para se poder enviar um feixe de laser para a Lua e receber de volta e medir a distância a Lua foi feito o segundo que era obrigatório fazer era pôr sismógrafos e colocar os sismógrafos na Lua foram colocados ok o terceiro era pôr um afonhador para apanhar L3 proveniente do Sol também foi feito isso era obrigatório fazer e o registro dos sismógrafos foram decionados porque os sismógrafos foram calibrados aqui na Terra com altíssima precisão para todo o ruído que tinham tiraram o ruído todo aquilo do laboratório era espectacularmente a zero quando chegaram aquilo aquilo trevia por todos os lados e então perceberam que o sinal que aquilo estava a registrar era da maquinaria que tinham levado não era a Lua a Lua está tão quietinha tão quietinha tão quietinha que os sistemas elétricos dentro da nave ali ao pé o sismógrafo tratava aqui o sismógrafo tratava aqui e já estão a imaginar que as vallas a pó foram para diferentes lados da Lua para fazer tomografia da Lua como é que nós sabemos a estrutura interna do planeta como é que é por razão das sismórias quando há as transições do núcleo e do manto aquilo refrata não é? e na Lua foram deixados sismógrafos em vários lados exatamente para fazer a mesma coisa e a conclusão é que a Lua está quase toda solidificada há um núcleo que ainda não está sólido mas uma boa parte daquilo está solidificada porque é uma pequena massa é uma pequena massa a Terra ainda não não é? a Terra ainda não mas é dar tempo ao tempo e obviamente que Júpiter Júpiter com mais massa Júpiter e esses grandes planetas ainda estão a libertar calor para o espaço coisa curiosa ou uma taxa que se mete bem eu pus aqui uma tabela pequenina só quem tem olhos de águia consegue ver mas os números são assim Júpiter e Saturno feitas as contas entre o calor que recebem o Sol e aquilo que estão a libertar para o espaço o que estão a libertar para o espaço é duas vezes mais do que aquilo que recebem o Sol é superior eles ainda estão a uma taxa de pôr mais calor para o espaço do que aquilo que são iluminados pelo Sol a Terra já está quase ela por ela já está num processo lento porque a perda da temperatura vai fazendo isto não é? a água dos portugues perde pouquíssimo a cada milhão de anos que passa mas os outros ainda estão a fazer eu não entendo a palavra aliás tenho grandes dificuldades em dizer para parar mas estamos a chegar ao meio-dia porque é mais de 15 minutos 10 minutos 10 minutos muito obrigado muito obrigado a outra questão é sobre manter atmosferas como é que um planeta mantém atmosfera nunca vos perguntaram porque é que a Lua não tem atmosfera e a resposta é baixa força gravítica será que chega? Marte tem baixa força gravítica tem mas tem atmosfera Marte tem metade do tamanho da Terra mas tem uma atmosfera de moléculas pesadas de moléculas pesadas é o que disseram que está certo mas é metade da história a outra metade é desde que uma molécula tenha velocidade suficiente foge porque é que isto regressa novamente à minha mão? mas se eu não for Rui Schwarzenegger fazer a mesma experiência com esta molécula de oxigênio que há aqui mas se a molécula de oxigênio tiver alta velocidade foge foge portanto há que julgar com os dois termos da física por um lado é a aceleração que o objeto tem que é a força não é? a aceleração mas por outro lado é preciso ver com que velocidade é que as moléculas andam e quem é que controla a velocidade do gás é medido pela temperatura quanto mais quente o gás está maior é a velocidade das moléculas quanto mais quente está mais lentamente elas andam e a equação está aqui a equação da velocidade média das moléculas é esta é uma raiz quadrada aumenta com a temperatura mas diminui com a massa delas é a temperatura a dividir pela massa portanto aumentando a temperatura as velocidades aumentam mas se pegarmos em moléculas de maior massa a velocidade baixa e isso faz com que Marte consiga reter CO2 qual é o peso molecular de CO2? CO2 44 não é? e a água não pode ser retida em Marte qual é o peso da água? solto esse é o problema da água em Marte porque é que Marte não tem água a superfície já teve já teve mas saiu desde que passa estado gasoso a temperatura a que está e a força gravítica de Marte a água vai saindo a água em estado gasoso vai saindo vai saindo o modo quando se fala manutenção de atmosfera é necessário olhar aos dois parâmetros não apenas a força gravítica mas também a temperatura a que a atmosfera está é necessário jogar com as duas coisas esta imagem é mais gira porque há outra maneira de um planeta perder a atmosfera e no caso de Marte foi um mecanismo importante que é o sol e unido partículas é o vento soário são são protões hidrogénios são essencialmente protões eletrões e também é o link que embatem na alta atmosfera do planeta tem muita energia ionizam a alta atmosfera passa a ser uma ionosfera e a partir do momento que a atmosfera fica ionizada os campos magnéticos fazem com que os íons da atmosfera sejam arrastados ao vento solar este é outro mecanismo para arrancar a atmosfera do planeta mas tudo depende do vento solar atingir a atmosfera e é aí que a Terra faz diferença a Terra tem o fato de campo gravítico magnético tem um forte campo na Terra e por causa disso o vento solar não bate diretamente na nossa alta atmosfera e isso ajuda-nos a preservar a atmosfera no planeta Terra mas Marte não tem campo magnético dos planetas pequenos só a Terra tem campo magnético anda só não chega ao fim não é só pessoas que só não é nada e a questão da água está aqui são imagens de Marte estão a ver estas estruturas o que é que isto indica Marte enquanto estava quente enquanto tinha muita água à superfície a água fluía e cavou deltas cavou vales cavou estruturas mas com o passar dos gigas de anos evaporou saiu foi saiu foi saiu foi saiu onde é que hoje se encontra água em Marte não é a superfície em água que está do líquido tem que estar em estado sólido tem que estar em gelo está em gelo e está metida debaixo do sol está metida debaixo do sol porque mesmo a superfície como a atmosfera é perfeita o vento solar atinge a superfície e vai e vai fazer perder a componente da água afirmada a lua também tem água enterrada debaixo do sol a lua também tem isto é giro porque foi anunciado pela NASA com o lançamento do filme de um marciano perdido em Marte aliás já 3 anos antes estas imagens parecidas tinham sido anunciadas mas a NASA tinha sido envolvida com o filme do marciano tinha que fazer muita publicidade também ao programa de exploração espacial que estava a fazer e então a grande notícia foi a água você pode ir ver para lá dá aqui água mas isto não é exatamente água como nós temos no rio e nas fontes isto é uma mistura de água com muitos sais e essa mistura faz com que consiga ficar viscosa em estado líquido mas aquilo é muito viscoso e então nessa altura escorrega pelas vertentes das encostas na realidade isto é a superfície existe a água em profundidade e quando é verão Marte também tem o agilinado quando é verão estas encostas aquecem mais e aflora a superfície esta coisa que escorre ali portanto é a descomenda mas Plutão também tem Plutão também tem coisas giras as novas solas permitiram ver permitiram ver a superfície de Plutão e também tem a atmosfera está tão longe tão longe tão longe a temperatura é tão baixa que as moléculas lá andam tão devagarinho que há uma atmosfera residual à superfície se compararmos com a nossa a densidade da atmosfera em Plutão é um milionésimo da nossa mas não é zero é um milionésimo tem a luz portanto estão a ver é o tamanho da nossa lua a força gravítica é pequena mas como a temperatura é baixíssima as moléculas pesadas conseguem-se manter algumas agarradas ao planeta e aquilo tem de facto uma atmosfera residual pois bem chegamos à definição de planeta então o que é que é um planeta tem a ver também a redefinição foi feita com a descoberta dos que estão para lá de Neptuno é que já viram artigos anos de pessoas a dizer ok no processo de formação do sistema solar é pá deve ter sobrado e há material suficiente para haver mais coisas devem estar para lá isto são artigos antigos hein 1951 1951 é a altura dos cometas também dos artigos dos cometas o pessoal diz é pá tem que haver mais coisas mas o projeto de observação e descoberta disto é muito mais recente nos anos 90 e em 92 é é publicado o primeiro resultado há um objeto para lá para lá de Neptuno estilo Plutão e aí começa a descoberta dos tranhos neptunianos e a lista é enorme portanto a partir de hoje os manuais do 4º ano vão começar a ter esta lista de nomes para vocês saberem de forma são obrigados devem copiar neste momento os nomes todos porque bem no exame há uma e meia e meia e vais fazer exames a ver quantos é que são hoje em dia? este é até centenas a caminhar para os milhares é isto é isto e as inclinações são todos as inclinações e isto tem inclinações até de 50 graus nas óbitas são os transneptunianos qual é a definição do planeta então? porque é que a União Astronómica Internacional redefiniu a palavra? historicamente a palavra não tem significado científico ou se calhar na altura para os grandes aquilo era o melhor que se conseguia fazer porque é assim olhando para o céu à noite existem astros não vou pôr a palavra estrela porque a palavra estrela é moderna demais na vossa cabeça estrela é diferente do planeta é diferente de cometa é diferente de galáxia é diferente de não sei o que asteroide na altura tudo que estava fora da Terra eram astros só que isso astros eram astros e todas as noites fazendo um mapa dos astros que lá estão todas as noites todas as posições eram sempre as mesmas exceto 3 ou 4 que de semana para semana iam mudando a posição e eles chamavam-se os astros que andam para a frente são os astros errantes do grego planeta planeta só quer dizer isso astro agora a união astronómica diz é pá não palavra planeta tem que dar um bocadinho de astrofísica para diferenciar aquilo que fez e aí que entra o Star Trek ainda bem que me ensinou o Star Trek os planetas do Star Trek são de classe Q 1, 2, 3, 4 A, B, C, D F, G, K há lá a nomenclatura que eles inventaram e é isso que a astronomia gostaria de fazer diferenciar um planeta de estrutura Plutão daquilo que é uma Lua daquilo que é uma Terra daquilo que é Neptuno daquilo que é um não sei o quê fazer o que se fez com a nomenclatura das estrelas as estrelas são O, B, F, G, K, K, N e subdivididas de 0 a 9 ninguém percebe disso lá O problema é da planetologia nós temos a parte histórica toda a cultura humana por aqui atrás e então isto tem que ser mantido e a definição de planeta é assim O que é um planeta? Um planeta foi um objeto que se formou numa nebulosa protoplanetária e obrigatoriamente ficou a fazer órbita em torno da estrela central A sua órbita primária é em torno da estrela central Isto faz com que a nossa Lua não esteja nessa categoria Está bem? Tem que ter a órbita em torno do planeta da estrela central Primeiro aspecto Segundo aspecto Esse planeta tem que ser esférico O que é que isto quer dizer fisicamente? Ser esférico? Quais são as condições físicas para a coisa ficar esférica? Juntam os calhauzinhos todos mas se a autoforça gravítica autoforça gravítica não for suficiente aquilo fica uma coleção de amendoins E então disse Ok, para ser planeta ganhou massa suficiente para que a própria força gravítica amassasse e gata e dessa forma esférica Então é é planeta Terceiro aspecto tem que estar na zona do disco protoplanetário onde estava a gravitar foi capaz de aglutinar todo o gás e poeira que por ali andava Diz-se assim limpou a zona orbital do disco Ficou sozinho Ficou sozinho Quer dizer o quê? Foi o objeto dominante Agregou tudo Não deixou nada Qual é o problema de Plutão? É que naquela zona há mais um olhar do outro Entendeu? Porque é que aquilo que era o grande asteroide o grande asteroide da cintura de asteroides e que é esférico que é céres era considerado asteroide passou a ser planeta anão porque é esférico está a andar à volta do Sol mas partilha a órbita com os outros asteroides todos Ok? Portanto, essa é a definição moderna de planeta Planeta quer dizer isso Portanto, esta é a distribuição destas órbitas foi aventada à hipótese de haver um novo planeta no sistema solar e é baseado não em observações mas em órbitas Muito rapidamente para terminar a coisa é na zona muito afastada estamos aqui a falar de 200, 300, 400 500 unidades astronómicas há 6 objetos que têm as órbitas vou passar isto que era esta aqui têm as órbitas alinhadas desta maneira e o pessoal disse epá, isto é muita história porque é que não temos umas atiradas para a esquerda outras para a direita mas está tudo tão alinhado até as inclinações e a passagem pelo plano equatorial ou orbital da Terra aquilo está muito alinhado e feitas uma série de simulações de orbitais do sistema solar todo a única maneira para explicar algo assim é tem que haver um outro objeto que terá a órbita para este lado e que deve ter pelo menos 10 vezes a massa da Terra pelo menos 10 vezes a massa da Terra maneira a perturbar as órbitas e pô-las para este lado é o que sobra dos cálculos portanto não está observado é uma hipótese científica é uma hipótese trata-se de comprovada que este objeto existe ok? mas neste momento chama-se a hipótese do nono planetário a última palavra mesmo é sobre cometas para saberem o que são cometas há duas famílias de cometas e aqui estão e aqui estão alinhadas de duas maneiras isto é o inverso da distância ao Sol portanto os cometas que andam muito ao pé do Sol e as que estão extremamente afastados do Sol porque é o inverso quando um cometa anda muito longe do Sol o seu inverso dá um número pequenino quando ele anda ao pé do Sol a 1,2,3 o inverso de um meio é 0,5 portanto isto são as zonas dos cometas ao pé do Sol e o que é que se vê aqui? os cometas ao pé do Sol aqui está a inclinação da orbital que o cometa tem plano orbital da Terra e o plano orbital do cometa os que andam ao pé do Sol têm tudo órbitas pouco inclinadas em relação à Terra todos muito alinhados os outros todos que andam muito longe do Sol têm todo tipo de inclinações vêm daqui vêm dali vêm de baixo vêm de todos os lados isto levou o Orte a dizer que há duas famílias este é o artigo dele há duas famílias de cometas os cometas da classe de Júpiter estão apanhados pela força gravítica de Júpiter e depois há uns cometas de longo período de longo período que vêm em todas as direções e ele fez as contas para até quão distante é que eles vão do Sol e estas coisas atingem as 100 mil unidades astronómicas eu quero chegar a este número qual é o tamanho do sistema solar da ação gravítica do Sol tudo isto é o sistema solar o sistema solar não é 5, 10, 15, 20 vai até às 100 mil unidades astronómicas com as cometas isso é o sistema solar chama-se esta família a nuvem de porte ok pronto não vou dar a física dos cometas está aqui vou deixar vou terminar para poderem com perguntas isto é apenas gelo e poeira isto é exatamente a composição estilo Plutão esta mistura que está aqui é estilo Plutão mas são calháus que vêm tem uma dinâmica própria eu vou calar-me para dar tempo e podemos fazer perguntas toda esta vez obrigado por hoje muito obrigado por ter nos ter proporcionado esta conversa que realmente poderia continuar mas nós temos que permitir a almoçar e dar oportunidade a outros para outros para o destrante e portanto eu iria perguntar se alguém tem alguma pergunta a queira fazer temos tempo para duas três perguntas faz favor no lado da sala a minha pergunta é sempre não sei sempre é possível acontecer mas se está previsto ou se é possível imaginar se não se fez no caso o que é possível a forma é possível a possibilidade de bater haver uma colisão não 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 colisão física não reparem-vos o tamanho físico destes objetos é pontas de alfinete 6 mil a terra são apenas 12 mil no espaço bater fisicamente contra isto é quase impossível agora acontece é o outro fenómeno a força gravítica existe e se passarem muito próximos o resultado é alterarem a trajetória aliás o slide que eu tinha antes mostra exatamente isto quando se interroga como é que foi possível criar aquela família de cometas um dos mecanismos é estes o cometa tinha uma órbita de passagem pelo Sol mas por azar passou ao pé de Júpiter e ao passar ao pé de Júpiter altou a sorte e ficou aqui aprisionado isto deu a família dos cometas jovianos de Júpiter ok estão oferecidos mas este mesmo processo só com sorte é que faz isto a maior parte das vezes este desvio fazem é tirar este núcleo de cometa para muito longe para ir às 50 mil unidades astronómicas e voltar são perturbações da órbita não vai voltar a bater em Júpiter não vai fica numa órbita destas isso liga com aquilo que eu tinha dito ao início quando hesitei a dizer que as órbitas dos nossos planetas permanecem assim para sempre não estão sempre a fazer forças uns sobre os outros as órbitas todas estão sempre à escala de milhões de anos a ser alteradas sempre o pior caso que temos da alteração de órbitas é a Lua a Lua todos os meses muda a sua órbita é tão puxada pelo Sol como é pela Terra como é por Vênus quando passa aqui mesmo ao lado como é por Júpiter e a órbita da Lua é um caos terrível mas mantém-se à volta da Terra porque a Terra mesmo assim é a parte preponderante mas não há nenhuma órbita no sistema solar que fique matematicamente igual durante gigas de anos não há nenhum portanto choque físico não mas perturbação de órbitas sim é a resposta aliás não é para meter medo mas quem faz contas da parte orbital parece com uma pequena percentagem de probabilidade devido a estas perturbações que um dia vemos devido a Júpiter às duas por três pode alterar tanto a órbita que atravessa a órbita da Terra há certas simulações que mostram que pode passar por aquilo nessa altura só o tempo nessa altura só o tempo mais alguma questão? eu por acaso tenho uma mas é uma curiosidade não é uma curiosidade minha é água na Terra imagino que quando a água quando a Terra se provou e para a temperatura toda não se conhece que ela venha uma prosta mas não havia água a água terá sido um pico para cá depois eu já li qualquer coisa sobre uma chuva de pimentas chuva de piorgos tem alguma ideia sobre já existe alguma ideia já existe já existe a água naturalmente estava cá a Terra teve uma grande quantidade de água nunca teve grande unidade perdeu alguma mas manteve muita água e depois o que se compara é a água que está nos cometas os isótopos e a proporção isotópica em que eles estão o que vem dos cometas entre o oxigênio 16 e o oxigênio 18 o que está nos cometas é diferente daquilo que a Terra tem alguns poucos cometas têm algo parecido com aquilo que a Terra tem mas a maior parte deles não a maior parte deles tem outra abundância relativa a isotópica e por causa disso há pessoal a dizer claro que fomos bombardeados por cometas sim teremos recebido alguma coisa de cometas mas não deve ter sido a maioria da nação e aliás eu não mostrei aqui as imagens da sonda Rosetta que pôs onde este cometa não é e esse esse resultado para esse cometa é que é um dos tais cometas que não combinam nada com aquilo que temos aqui na nossa terra mesmo nada não que essa hipótese que teve no ar durante muito tempo agora já não está tão sustentada a minha colega está aqui a convencê-la a colocar a questão nós à propósito tivemos que orientar um grupo para representar o filme de animação a órbita da Terra vamos aos manuais para representar a órbita da Terra e vamos aos manuais e encontramos todas as apresentações mais elíticas bem-se-elíticas enfim depois começamos a procurar a bibliografia e verificámos que havia uma grande diversidade que se calhar não correspondia bem ao que é mais correto cientificamente principalmente nos manuais de primeiro ciclo de quinta e seis do ano de escolaridade enfim e a questão que queremos colocar mesmo é como é que nós devemos representar então a órbita da Terra a órbita da Terra é quase ainda isso não tem tempo lá sempre pronto mas nos manuais a órbita da Terra está num plano as órbitas são todas num plano mas atenção que o plano não mantém não se mantém estático com o passar dos milhões de anos os planos alteram ligeiramente a sua inclinação e esta é a órbita da Terra eu puse matematicamente como elipse ela quase que é matematicamente elipse estou a querer dizer o que? uma elipse é uma prova fechada e estas órbitas vão precessando ligeiramente exagerando a Terra sai daqui e quando volta aqui não toca exatamente neste ponto porque o eixo da elipse já mudou um bocadinho portanto vou fazendo uma roseta portanto a boa descrição é a elipse mas exatamente não são elipses fechadas está bem? há umas que precessam mais rapidamente do que outras a precessão da Terra é muito lenta da órbita da Terra mas a Lua a Lua que eu disse que era muito perturbada a órbita da Lua precessa o plano todo em 18,6 anos 18,6 anos é ultra rápido ultra rápido a Lua faz isso mas veja eu pus aqui mesmo a órbita da Terra é uma elipse aqui estão os dois focos da elipse não incidem porque a xerricidade não é zero não é zero exatamente o Sol está no Deus é 0,02 a xerricidade é é 1,67 1,67 em porcentos em porcentagem a ouvir vocês já e aqui está Marte Marte já é ligeiramente mais excêntrico Marte já é mais excêntrico portanto o movimento este é o movimento da Terra mais ou menos mês a mês aqui afastamos o mais afastados do Sol isto foi no início do mês de Julho dia 3 ou 4 de Julho estivemos aqui e aqui mais próximos do Sol estamos em 4 de Janeiro isto é a órbita do planeta Terra Marte tem esta excêntricidade do Sol do Sol é do Sol